Inverso, uma partida jogada, diga. O que para, assim, o Mark é o Beethoven, porque o Beethoven também aceita esse mesmo papel, ele marca a transição do fascismo para o brutismo, né? E no caso do Mark, era romântica, era de Fresn, Anderson, Laputonet, etc., para uma escola mais profissional, que era a transição, mas cujos elementos, usando uma pressão incumplimentada, porque cujos elementos só vieram a ser sistematizados, eles deram quase 100 anos depois do Einstein. Então, como você diz, ele realmente foi um precursor, e um precursor que muito pouca gente entendeu. E o próprio Raulsen, o Natalio Raulsen, ele é criticado porque ele ganhava essas partidas. Ele ganhava porque as pessoas passavam a jogar, eram jogadores fracos. O próprio Raulsen provou, eram jogadores dele, mas ele ganhava com gênero, ganhava com beleza. Então, o Raulsen pegou ele, colocando, ou se vai estar colocando, que a beleza de generosidade não pode ganhar. Até que essa noela dele, que está colocando, que o sistema dele teria que virou, 2.690, não seria, ou ele vai ficar para fora, ou você tem lá, 2.690 já que está recolocando os jogadores. Mas uma coisa é que os jogadores eram mais fáceis, então até você ter 2.690 lá, 2.690 lá, o jogador, o cara era extremamente fortíssimo. Ele não tinha realmente, quer dizer, você está colocando que hoje nós temos que ter jogadores mais fortes, você consegue estar subindo ele, tinha alguma coisa que não existia. Ele tem poucas partidas, até ele tem muitas partidas públicas que ele jogava, não dá para a gente pegar, está parando a graveta. É uma coisa que está colocando, como se isso faça. Mas é uma, realmente eu fiquei, me coloquei, me coloquei, me coloquei, é ver isso lá, tentar, realizar 150 anos atrás, há 40 anos atrás, alguém sem conhecimento, sem fluidez, a gente refaz, sem outras coisinhas e tal. O cara é meio ambiente chegando, jogando, fez mesmo assim. Então essa partida foi jogada em 1.840 e 1.840, a partidinha só para a gente pegar, está colocado em 1.840, e não colocava uma já de 160 anos depois. Só para a gente estar colocando, o ponto tinha lá com o Morph, como isso é que a gente tem a gente que não mostra? É de Grandes? De Grandes. O Morph e o Grandes é o ponto que é a chave, eles lhe caram para o Pentia. Com todas as espécies. Ah, isso é com todas as espécies. Com todas as espécies. É aquele jogador. Com todas as espécies aí, não dá para nada. Porque o que ele fala, inclusive a gente, depois que a gente tem interessante isso aí com todas as espécies, as espécies. Porque ele incluso algumas vezes, depois que ele passou a dar uma peça de vantagem, dar uma peça de vantagem, dar uma peça de vantagem, dava vantagem, dava um handicap de vantagem, e no final ele estava dando um handicap. Ninguém mais, nem essa que estava no handicap do Morph, que está voltando. E nos livros que eu estava lendo lá, tem alguns livros que pegam algumas partidas, onde estão essas peças faltando. Então, quando a gente pegar algumas peças faltando alguma coisa, é possível que seja um handicap também. Então, é interessante a gente pegar para o Senão. Às vezes a gente acha mesmo que está formando, mas não, ele pode interlocar. E essa aí, por 12 anos, ele estava jogando e estava vendado. Não, não. Eles estavam também eles, não é? Exatamente. Isso. Inclusive, tem aí depois que a gente pegar para fazer essa questão. E é super interessante, tem imagem, tem imagem que a gente tem dele. Depois que pegou ele, quando a gente vai passar ele, ele vai passar ele, ele vai ficar no mercado americano, ele pegou ele, realmente, pegou lá, na primeira vez, pegou ele no local portal, Depois foi jogar as secas. Então, ele pegou lá as secas, quando ele foi jogar secas. Vocês imaginem, a proporção que se coloca, ele foi pegar lá, os oito melhores jogadores, o que os dancês, que eram, se fossem os oito, que estava aqui em São Paulo, jogados. Os jogadores em clube, os jogadores, o resto, eles simplesmente, as pessoas até comentavam, na época, que até aceitaram a jogar, mas tinha que pegar, com a valorização, ele pegou, pode jogar com qualquer um. Eles pegou, e aparece lá, naquela imagem, aquele sentadinho lá atrás, todo mundo, os oito jogando, e as pessoas que estavam, cerca de cinco pessoas, ajudando aquelas oito pessoas a jogar. Só importa quanto o resto do mundo. Então, a imagem, é, bastante, colocado, e os caras sempre, jogando, nessa época, a gente jogou oito partilhos, teve seis vitórias, e dois empates. Se não falo, mas depois eu vou mostrar uma partilha, até o... uma dessa, uma dessa, uma dessa, eu mostrei numa palestra minha, quando eu estou expulso, foi, a New York, essa aqui, e eventualmente, ganha, é, uma New York, se juntando, até uma das trocas, uma das trocas, e dois setas, e um ataque de Marx. Coisas, sabe o senhor, é uma coisa, a gente pegava colocando assim, Simência, tá aqui, se transformando nessa daída, e colocar em um jeito, talvez, de tomar o Fischer também. Interessante, o que o senhor está comendo, naquela partilha, não tem ingênção, tem quatro óleos, tem aberto, o senhor não queria ver. Exatamente. Então, são coisas assim, a gente coloca, até ele por lá. Ela está colocando, eu quero ter uma, eu quero ter, mas eu peguei, eu estou pegando, e o Fischer também, passou a trabalhar uma indicada, passou a estar oferecendo uma indicada, até que, diz que ele pegava, qualquer mulher, no mundo, com cavalo a menos, ele pegava em cavalo, aí os russos, eu falava, deixa eu ver o nome, de uma mestre, era uma mestre, na época, eu colocava uma facentão, aí o Fischer, pulou fora. Você joga com qualquer mulher, se fosse russa, a mestre, tal, tal, ele pegou, pulou fora, e o Fischer ficou quietinho, daí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, a nossa partena, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. mas, dá no cidadão, Então, isso aqui é só pra gente ver, é o 12 anos, depois, tem a partida do Fischer também, que eu gosto de 13 anos, que o Marco, também, mas, só pra gente se lutar aqui, Vamos jogar lá, como Ernesto falou, a minha mão antiga Interessante, o pessoal levava a mata A gente fica vendo a partida de que o cara desista e não vai levar a mata Vai ficar aquela foto, vai ficar aquela mata e mata em mim O cara abandona com a mata O pessoal... O chá não é uma coisa bonita lá O ar... Não, o manante... Eles fossem quatro... Eu considero que o coitelo... Esses vocês... Esses vocês chamam de ser adequado para o banco É o problema mais chato para se participar da conta Eu não me discutei Bota em vez da atriz, com certeza que vai ter um monte de partida Mas não falo Mas não falo É cura de jogar em pé, se for isso aí Os caras agora costumam mais tomar o fiel, né? Após tomar o fiel Agora vai jogar algo Não, não tem medo de ser quatro, tomar o partido Então jogar o campo aí É duro É assim, ó Não foi jogado O Pisciccio é quatro O Pisciccio é três Ele está tendo de todo Normal É duro O carbone O Pisciccio é nove Não tem um pouco O Pisciccio é nove O Pisciccio é nove É... O Pisciccio é nove O Pisciccio é nove O Pisciccio é nove O Pisciccio é nove E aí é filme também, né? É isso aí, né? Aqui é o top da P2, que é o top da P2. Tem uma arte calada também. Nossa, é muito bem nova, assim. Aí tem que fazer a gente chocada aqui. Vamos pegar a mulher da história da situação que a gente vê lá. E a gente vai ficar aí. Quanto tempo, né? Como é que você conta o tempo aí? Como é que é o nosso sistema? Quanto tempo de banho e quantos tempos? Quantos tempos? Vija fora o mundo. Nós vamos falar assim, certo? Não há dois tempos, não há mais. Não, não há mais três. Quatro. Dois milhões centrais e o outro é o último. São dois tempos. Carvalho e o Bisco, quatro. Outro Bisco, cinco. Já que você entrou nesse mérito. Então, vou falar o seguinte. O Burdi, ex-campeão australiano, campeão por correspondência do mundo, né? É um grande autor, é um mestre internacional. Escreveu um artigo na revista Cerca para australiano, né? Que, para contar tempos, você tem que contar na verdade, isso é a teoria dele. Quanto tempo? Quantos tempos tomam para que você complete o seu desenvolvimento? Então, está faltando para as pretas, né? Nessas coisas. Ele não forma a união das mãos? É. Você vai unir as coisas para pensar. Nessa posição das pretas faltam quantos tempos aí? Um monte de tempos. Tem que tirar o Bisco, o cavalo, tem que abrir o outro Bisco, tirar o Bisco e tirar a dama. Então, está faltando um, dois, três, quatro, cinco tempos. As pretas têm cinco tempos a menos que as brancas. Não, a Bisco. Mas não vai colocar, né? Vai. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. 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 Agora, eu que me lembro. Nessa posição hoje de computador, Essas Negras, será que conseguem serきます? Essas Defesas hoje, difícil? Entendeu, né? O que eu disse que era mais difícil de colocar, inicialmente, mas a pessoa do romantismo não tinha perdido do que o filho da Gente do Lás, que se achou? É. Então uma identidade, um número 6, 2, 8 em 5? São blancas ou pouco? São lá, 3 em 5. Mais 80. Com aquelas optias. E tem tionopião E o nosso cara ainda está ocupado um tempo nos atletas Agora o que é a contagem tradicional? A partida só vai ter interesse de lança Esse cara não é, não é? Aqui está o detalhe A partida de interesse de lança está calmo A partida de interesse de lança está calmo A partida tem 6 pontos Assim, 2, 3, 4, 5, 6 O roco, o cavalo, o piloto O piloto, o piloto, o piloto do de piscis E 2 de piscis, o piloto, o piloto, o piloto. O piloto, o piloto, o piloto, o piloto do de piscis E 2 de piscis, o piloto, o piloto, o piloto Ele contava só que as plantas se envolvem e jogar dã no cavalo Certo? Certo Falta dã no cavalo Aí as duas não vão ser cuidados Essa também será problema E pra me garanto, a gente ficar assim Foi o seguinte, o chapéu romântico, que era muito jogado na época, eu escrevi o seguinte, enquanto um lado se esforçava por entregar material, o outro lado também tomado. Os desaparecimentos do chapéu romântico, ele tem essa dúvida fácil, e enquanto cada vez menos pessoas, cada vez menos jogadores se excluiam entregar material na pintura, por outro lado também cada vez menos jogadores se excluiam entregar material na pintura, O Eustaldo, por exemplo, foi um executivo, porque ele gostava de tomar material e se apegava a ele, ele tinha uma grande capacidade de defesa, mas tem pessoas que recusavam, não aceitavam. Então, esse é o detalhe do chapéu romântico. Outra coisa que deve ser dita é o seguinte, o estilo do morte, isso aí é as palavras do sede também. Ele se centra em três coisas, primeiro, a abertura imediata de tantas linhas quanto puder em cima da posição adversária, principalmente de turinas abertas para as torres, segundo, o desenvolvimento rápido das delças e terceiro, o primeiro centro. O sede, ele se identifica o jogo do morte nesses três fatores. Nós estamos vendo o exercício. O que é mais? O que é mais? É, outra coisa também é assim, você pode ter que pegar esse conjunto na posição do meio de jogo, não na abertura, é meio de jogo. Nesse caso aí, essa vantagem que os movimentos podem ter. As plantas têm uma cor, as plantas têm uma cor, elas vão ficar muito peruradas. As plantas têm um tempo em que você vai usar mais de nenhum jogo dentro. mas na realidade a gente já pode existir é o espaço é essa tomada já pede umas coisas mais uma parte certamente perguntava o que ele achava mais importante do chameis ele falou o tempo ele disse que na parte ofensiva o tempo vai abrir tantas peças quanto você puder dar então vamos lá uma coisa é que vai tirar esse disco veja o lance do Morphe pegou esse tipo de jogo fixando o trabalho e medindo o D3, D6 porque já vai abrir uma corrente pior a coordenação 3, 4 pode ser um lance dificil é uma coisa a gente tem aqui normal o que você vai pegar esse disco da almoça aqui nessa parte a gente é o fim de novo exato não é não é 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 o cavalo mas o e o e e e O que é o bispo? Vamos lá? E ver, né? Dúplas de superiores Carvalho G6 O senhor é mim Está aqui em pouco de superiores É da matéria clássica 5 D8 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 Se o bispo levou a matéria Ele foi a Que foi a escola romântica A escola romântica é uma colínea Se rei d7 Reia para f7 Calma a situação O que aconteceu? O que aconteceu? Não aconteceu Isso aqui foi jogar para os 3 anos 1849 Sacou? E o barco É É Carvalho Amador É legal isso aqui É legal isso aqui É uma coisa que é linda É uma coisa que é linda E continua linda Não é? Não é? É isso que é interessante É até o período do Mozart A gente pegar considerado Mozart O chat dele É uma coisa que são para sempre Mas pode ser um jogador forte Ele é bem interessante Porque ele é um jogador do Anderson O Anderson pegou depois também lá Que foi um jogador do Anderson Como exemplo tinha o mortal dele Depois foi a famosa ópera Que foi conhecida como o mortal O Morphe também Vai ficar acertado com a história Uma coisa lá Mas é aquela questão lá O Anderson que até como o Morphe conheceu Já era o Morphe já tinha feito as suas dores É o Morphe sempre vivo Então vai lá Então a gente pega aqui Mostra isso aqui até Mostra as minhas crianças Pra pegar pra colocar Pra ver o que é o xatrez A beleza O que é O material dele Uma coisa assim E como isso é feito né Então a gente deve Combinações Isso aqui mostrando Todas as peças funcionando né Então assim duas peças A gente tem jogada no jogo É aquela combinação Com o xatrez Romântico Coisa linda Então vamo lá Agora uma coisa mais abelinha Só pra gente pegar Então aqui vamos sair dela cedo Tô com o Marcos Vocês sabem? Eu vou pegar o Morphe A gente um pouco Clarizar um pouquinho as coisas A gente fala de Morphe aí Pela Se ele ficasse uma Jogada assim na xerque Era xerque mate né Se ele ficasse uma Jogada assim na xerque Né Não era xerque mate lá Dama Mas ele é perdido Dama toma ele É Eu perdi Se não perdi Mas a gente perdi Você vai pra lá Por isso que ele só fica Dando xerque mate lá E a gente tem que dar xerque xerque Tem que dar xerque mate Tem que ser Deu que tá fofa O que eu estou mostrando agora é a partida que aconteceu no ano de 2011, 28 de agosto, com 400 mil anos, e por coincidência, a defesa que foi jogada foi a defesa da morte do espanhol. Eu acho que é só uma homenagem para colocar isso aqui, que eu achei uma partida que foi uma partida a mim, eu não vou falar agora, vou mostrar depois aqui, qual que é aquele, mas só para a gente mostrar, mas foi considerado o que foi jogado, o que foi jogado, ele gostou, foi uma das coisas mais lindas que ele já viu nos últimos anos, ele lembra desse entrevista, não lembra desse entrevista humano, assim como esse, é uma coisa assim que a gente vê, a coisa de chaleiro, a gente pega, a gente olha e fica admirado. Então, o bom tempo é o entrevista, está aqui, não escrevi não, aqui.